Para as mães de verdade, as mães com útero, tem que ser mais explícito, sem querer polemizar o assunto, mas que de fato faz a vida ser gerada. Muito grato a essas mães, muito grato e sei que tenho muitos votos de muitas mães por defender pautas dos nossos filhos, que não tem nada que a mãe mais ame do que um filho. E eu não sou diferente, sou o queridinho da Dona Lúcia, minha mãe, Lúcia Galeazzo. Então, beijo para minha mãe e espero que todas as mães tenham um dia feliz e principalmente as mães do Rio Grande do Sul, que vivem esse momento tão lastimável de calamidade pública. Então, esse Feliz Dia das Mães é no coração de toda mãe gaúcha e todas as mães que estão nessa batalha. Fico até arrepiado aqui, que nossa, só de lembrar as coisas. E lembrando, vamos ajudar aí, Dia das Mães, não é dia de dar presente só para as mães, assim, de fazer a doação. Tamo junto. Tchau.